Bom dia! 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 Hoje a gente está entrando! Já passou ainda assim? Já 15 e 16 assim? Bom dia! Eu não estou aqui para fazer coisas aqui. Não está. Sim, eu tenho que ir para fazer coisas aqui. Sim, eu tenho que ir para fazer coisas aqui. É bom dia. Eu estou aqui. Eu estou aqui para fazer uma marcação. Eu tenho que ir para fazer isso. você tem a blusa? é lindo meu cor é bom eu vou criar eu vou criar eu vou criar isso é semelh isso é legado não é Cie é olha a pronta eu vou criar eu vou criar eu vou criar eu vou criar agora single é agora eu vou criar tenho tempo tempo não tente eu vou criar eu vou criar não não eu vou criar o quê? o quê? mas eu não sei você faz o quê? olheIL 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 você falou que não tem mais Você disse que diz que você se virou, é que você se declarou! Você não está... Você é veio! Você veio! Você veio de lá para o que está? Está que você achar a que está de eu para mim? Espere, vamos divisar a parol. Espere. Você faz o que?트� stack suma! Espere. Sr. Sr, quando eu fiz, disse o que? Dis, que eu quero parar aqui. Ele disse, parar aqui, mas agora. O senhor está matando... O senhor está matando! O senhor está matando! Olha só na nossa torreira! é que isso Freunde então Adobe x3 x4 ele se afaga ele assume que ele fica esta é He used para 5 mas até vai eu não sei vamos vou dar Se vai se bem e agora Fiz VO Vou Enrique v ocupar você vê O que você é que eu sou? Você é que eu disse que era para você. Vai Pewiredo. Como que eu sou? Como que eu sou? Bento. Eu não estou aqui. É que eu sou? Eu estou aqui para você. Eu vou sair pelo mal. Eu estou aqui. Tira aqui.